Quase tudo pronto, décimo primeiro páreo, foi dado a partida pelo décimo primeiro páreo do programa, Glock and the Cap, versão 2008, prova de Grupo 1, em torno de Deus, Estados Unidos da América. Número 4, comentei, tuto de um cormenteiro, máquina, gratuito, número 2, por dentro, segunda, tacando, máquina, gratuito, pelo 3, o brasileiro, bastem, acento, a segunda, colocação, primeira, passada, suspira, cabeça, por dentro, dos paus, corada na cerca interna, máquina, gratuito, correndo em terceiro, um cormenteiro, corre em quarto, a neck, neck, ao em quinto, para fora, vai correndo, Dominicã, em sexto, a dois, três e quadro, cinco corpos, ZB, último dos paus, corredor de um coro, de um coro, ZB, último dos paus, corredor de um coro, e na ponta, Cementator, tem dois corpos, vantagem, o filho da Gatehorn, criação da fazenda, Bom Deseo Brasileiro, Aston, número 3, na manto, pretinho, corre na segunda, colocação, que a máquina, gratuito, em terceiro, Dominicã, na entrada, retor, aposta, lá para fora, vai passando para a quarta, sobrou a neck, na cama, cabeça, por dentro, Dominicã, na quinta, colocação, muito longe, a vários e vários corpos, ZB, correndo em sexto, a dois, tordido, corredor de Leite, 15, na última, colocação, primeiro, para a segunda, metade, da retor, aposta, na ponta, Cementator, quadro, levanta, mantendo, correnteiro, acidente, segundo, Magna, que a dois, em terceiro, Dominicã, meio, curva, lá para fora, corre em quarto, a dois, corpos, a neck, na cama, correndo em quinto, longe, ZB, vazando da cara, pelo tordido, de Leite, 15, vamos buscando a grande, correnteiro, Jardão, os Estados Unidos, da América, Cementator, tem um correnteiro, Aston, afasta, por fora, tenta encurtar um pouco, um corpo, primeiro, para o segundo, o quadro, mantendo, três, corre na segunda, colocação, Aston, em terceiro, lá, por fora, correndo, Dominicã, em quarto, cabeça, por dentro, correndo, competidor, Magna, gratuito, depois, a neck, na cama, o tordido, de Leite, 15, ZB, na última, colocação, contorna uma curva de chegada, que entrou, Pedro, na retornada, já estão brigando, Pedro, a primeira, colocação, por dentro, Dominicã, por fora, Aston, cabeça, por cabeça, Aston, afasta, por fora, o pretinho, brasileiro, filho da Gate, arma, criação da fazenda, bom, desílio, branca, veste, custo, levantado, meio, curva, um correnteiro, comentante, de quarto, em segundo, o tordilhão, de Leite, 15, vem voando, aqui, por fora, ele vai avançando, por fora, vai tentar, a segunda, o pretinho, Aston, encoradinho, nos paus, tem dois, corre, o de Leite, 15, avança, por fora, tomou a segunda, vem cortando, por fora, lá, vem o tordilhão, na ponta, Aston, de Galope, cruza, na fazenda, não, correnteiro, em primeiro, Aston, de Leite, 15, comentanteiro, Magna, gratuito, ZB, do Dominicã, e a neck, nunca, vitória, do brasileiro, Aston, filho da Spenda,